Trata de um raciocínio muito simples para determinar a ordem de grandeza da entropia de um buraco negro. Essa é uma outra maneira de caracterizar o que é o buraco negro. Essa é uma outra maneira de caracterizar o que é o buraco negro. É um aglomerado de matéria para o qual a velocidade de escape é maior do que sim. Eu estou usando um conceito importante da mecânica, o conceito de velocidade de escape. Todo mundo sabe disso. É a velocidade para a qual é devolução do objeto para que ele escape do campo gravitacional o aglomerado do qual partiu. Significa a velocidade que faz que a energia total desse objeto da intervenção seja zero ou positivo. Se a velocidade de escape de um buraco negro é maior do que c, como c é o limite universal de velocidade, então nem qualquer material que ele escape do buraco negro. O buraco negro é uma aglomerada com a qual a matéria não consegue escapar. Stephen Hawking ficou famoso pelos estudos que ele fez sobre o buraco negro. Em particular, sobre a termodinâmica do buraco negro. O primeiro físico a determinar qual é a entropia do buraco negro. O que nós vamos fazer nesse exercício é mostrar que primeiro um raciocínio extremamente simples consegue fazer aqui para determinemos a ordem de grandeza, quer dizer, se consigamos fazer uma perspectiva da ordem de grandeza nessa entropia. E toda a ideia que traz do raciocínio que eu vou mostrar para vocês, na verdade eu já expus na aula teórica, que é a seguinte. A entropia de um sistema macroscópico qualquer é, em aproximação de ordem zero, o produto do número de componentes desse sistema sendo a constante do buraco. Ah, nós até destacamos isso em várias ocasiões. Quando se escreve a entropia sempre aparece um NK log de alguma coisa. Onde esse log de alguma coisa é um número que não é muito diferente, ou pelo ordem de grandeza não muito diferente da unidade. O homem que aparece por causa desse logaritmo, ele vai fazer com que essas potências N aqui, com a fila, se você fica em qualquer musculidade, ela tem que sempre ter uma potência N. É, ela vai sempre aparecer com uma potência N envolvida. Ou tem um fatorial de N, porque se aparecer um fatorial de N, a aproximação de X, vai aparecer o N logo de N de frente, lembra? Então eu vou capturar um termo que é proporcional à quantidade de partidas que compõem o sistema na verdade ele aparece por causa da quantidade de bandeiras que eu tenho de escolher as diversas configurações de hidroscópteros no sistema. Vai sempre ser proporcional à fatorial, sempre. Vai ser proporcional ao fatorial da quantidade de partidas que ele é composto. O fato de aparecer o N3K a frente de um logaritmo é uma característica universal das entropias. Então nós vamos fazer isso, nós vamos fazer a aproximação, porque vai ser N3K. Então todo o nosso problema reside em determinar quem é N. E por que isso é um problema? Isso é um problema porque um buraco negro fica caracterizado pela sua massa, mas eu posso montar o buraco negro de uma dada massa de muitas maneiras diferentes. Então, antes de abordar exatamente a forma de calcular esse N, vamos primeiro tentar determinar por um procedimento que o físico utiliza muito, é um procedimento chamado de análise dimensional, para tentar relacionar o raio de um buraco negro com algumas quantidades ou constantes, ou universais, ou quantidades que caracterizem o sistema. No caso do buraco negro, essa quantidade que caracteriza o sistema na sua massa. Vamos tentar descobrir o raio de um buraco negro ali, de que coisas pode depender o raio de um buraco negro usando só análises dimensional. E o buraco negro, primeiro, ele é constituído, ele é formado por causa de um efeito branco nacional. E a constante da natureza que está ligada ao efeito branco nacional é, a nossa velha amiga, a constante universal da adaptação. Então, essa constante deve comparecer ao cálculo do buraco negro. Outra coisa importante que tem a ver com o buraco negro é o fato de que sua velocidade de escape é maior que C. Então, C é um outro elemento que deve aparecer, porque ele caracteriza, de alguma forma, a existência do buraco negro. O terceiro elemento é a massa. A análise dimensional é uma técnica que permite descobrir de que maneira essas quantidades constantes de enganezas podem ser agrupadas de modo a gerar como resultado alguma coisa que tenha dimensão, no meu problema, de distância de raio. Então, eu diria, o raio deve ser caracterizado, do ponto de vista de estimativa de ordem de grandeza, por alguma coisa assim, G elevado a alfa, C elevado a beta, N elevado a gama. Então, eu vou usar a identidade de dimensões entre o lado esquerdo e o lado direito, deste cálculo, quase igual, para determinar a tensão do valor de álcool, médio e gama. Você quer dizer isso alguma maneira mesmo. Então, a dimensão disso tem que ser tal que, quando eu multiplico por massa ao quadrado e divido por distância ao quadrado, o resultado é da força. Então, ele tem que ter massa ao quadrado no numerador, tem que ter distância ao quadrado no numerador, para poder cancelar, e o resultado tem que ser de grande força. Mas força tem dimensão de massa, vezes a aceleração. Então, a dimensão dessa quantidade aqui, tem que ser, esse é o símbolo universal da dimensão B, tem que ser uma dimensão de massa multiplicada por uma dimensão de aceleração, aceleração é distância sobre tempo quadrado, então é Ltm2, aqui já deu força. Como eu disse, a dimensão disso aqui tem que ter um quadrado de comprimento no numerador, vai cancelar o sobre D2, que aparece na cópula da graça do Newton, então tem que aparecer um M2 aqui, e tem que aparecer a dimensão de massa ao quadrado no numerador, para cancelar o produto das massas. Ou seja, isso aqui vai resultar em menos 1, L3 e menos 2. A dimensão de C. Estão usando aqui a letra E para representar duas coisas diferentes. aqui ele representa a massa, aqui ele representa a dimensão de massa, cuidado com isso. E eu vou fazer o L aqui, aqui, então eu vou fazer a diferença de que S é uma dimensão de comprimento, então é L no mesmo mesão de comprimento, C menos 1. É claro, a massa tem a dimensão de massa. Então eu vou entender que eu tenho que ter do lado esquerdo alguma coisa que tem dimensão de comprimento, que é L. Do lado direito eu vou ter isto aqui elevado à alfa, eu vou usar a m a menos α, l a 3α, p a menos 2α, cβ, ou seja, l a fπ, p a menos β, massa elevada a γ. Agora eu vou colecionar isso aqui de maneira a fazer com que essa igualdade seja fita. Então veja, o nosso tempo não tem dimensão de massa, portanto o expoente que está afetando a dimensão de massa aqui tem que ser zero, a fπ da zero está 1, não tem dimensão de nada. E eu vejo, a massa aparece aqui e aqui, menos α, mais γ, que ser zero, ou seja, α, não sei quanto. A dimensão de tempo, a dimensão de tempo também não aparece para o lado esquerdo, então, menos 2α, menos β, tem que ser zero, tanto β, tem que ser menos 2α. Então, se eu achar quem é α, eu achei que é 1. E agora eu vou olhando e começando para o comprimento. Aqui eu tenho 1, que é o expoente ao qual ele está, para o lado direito, e para o lado direito eu tenho 3α, isso aqui, mais β. 3α, menos 2α, isso aqui é β, menos 2α, custo. O α, não é α, não é α, não é α. O α é β, cα é β, ν, 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 ν. de um buraco negro, deve ser da ordem de G, tem mais que aparecer, G vezes M sobre C quadro. Então esse é o primeiro item, e aí agora para a gente determinar qual é a quantidade de componentes de forma um buraco negro, quando eu comecei a mencionar, o buraco negro é caracterizado pela massa. Eu posso montar um objeto de massa M de muita maneira diferente, eu posso, por exemplo, formar um objeto de massa M a partir de várias estrelas de cada uma, cinco estrelas de cada uma com massa M sobre cinco, e aí eu teria cinco componentes. Ou então eu posso formar com componentes só hidrogênio, átomos de hidrogênio, de um muito maior de um componente. Ora, não é razoável que o buraco negro de massa M tenha a sua identidade determinada pela forma como ele foi formado. Está certo? Na final de contas, uma vez formado o buraco negro, ele é indistinguível, quer dizer, a forma que o buraco constituiu não é mais observável. Ele só é caracterizado por sua massa. Está certo? Então isso nos leva à conclusão de que uma boa estimativa para o número M de componentes é a gente determinar qual é o número máximo de componentes a partir dos quais ele pode ser criado. É o único número que tem uma indigualidade. E para determinar o número máximo de componentes dos quais ele pode ser formado, eu vou tomar o componente mais, digamos, leve possível, porque aí para formar um objeto de massa M eu vou precisar de um número muito leve, é o meu máximo de componente que eu consiga formar. Mas no objeto é tão leve que eu não consigo imaginar, volta. E aí os filatérios falam assim, como é que eu vou encontrar? Na verdade, eu vou formar esse buraco negro com o número 1 de copos de tal maneira que a energia total desse ser de copos seja massa do buraco negro vezes C2, que é a energia relativista. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou mostrar ele com focos. A energia de cada fóton, eu vou chamar de E-Gama. Para determinar o número de fótons que eu preciso, eu vou dizer que N vezes a energia de um fóton, tem que ser a energia do buraco negro, que é N de nós. E mais! Quer dizer, aqui é um problema. Até aqui, beleza. Então vamos determinar quantos focos estão aí. A energia do fóton não está claramente determinada. Eu tenho que pegar fóton cuja energia seja menor possível, para que o N seja maior possível. Mas o fóton menor possível que eu posso imaginar constituindo no buraco negro, ele não pode ter um comprimento de onda maior que o raio do buraco negro. O comprimento de onda maior que ele pode ter é o próprio. Será que o diâmetro faz? Isso é óbvio que o próprio raio do buraco negro. Então, esses fótons aqui vão estar associados a uma radiação cuja o comprimento de onda é da óbvia no raio do buraco negro. Beleza? Bom, mas aí, se eu sei qual é o comprimento de onda do fóton, eu sei qual é essa e este. Talvez a gente não tenha feito isso que eu vou dizer para ele, quem não fez, não é? Mas, portanto, você já deve ter ouvido falar da radiativa. E a frequência está associada ao comprimento de onda. E a frequência, peso, comprimento de onda da velocidade de propagação, que é, no caso do fóton, a velocidade da luz. Então, a energia é gama, a energia é gama do fóton, H vezes a frequência, mas a frequência é a velocidade sobre o movimento de onda. E o comprimento de onda, eu estou argumentando, vai ser com o comprimento de onda máximo possível, porque quanto maior o comprimento de onda, menor é a energia de cada fóton, portanto maior é o número de fóton que eu preciso para montar o buraco negro. Eu vou substituir esse lâmina pelo maior lâmina possível, que é o lâmina igual ao raios do navio. E o r, então, o primeiro é assim, o r é ali. Eu vou completar a solução aqui para facilitar a minha vida, porque o problema é isso. Agora, é uma foda. Estou escrevendo que n vezes gama, que é HC, dividido pelo raios do lado direito, porque o raios do lado direito eu já calculei. Agora, ele deve ser da ordem de g' sobre c2. Isso tem que ser igual a n, porque... Pronto. Eu montei uma equação que determina a quantidade de contas que foi necessária para montar esse buraco negro do marçalino. Vou poder dar conta desse C ao quadrado, então o seu cubo aqui em cima é o melhor do quadro, não é? Então agora aqui do outro lado, não é? O que vai embora é claro. Mas eu tenho aqui G, tem o meio do quadrado, tem? Tem o meio da H5 embaixo. Esqueci de alguma coisa? Não é? E, portanto, a questão de estimativa, o seu cubo aqui, o cubo aqui, o cubo aqui dentro é o C5 e o C6. A C6 e o C6 e o C6.